Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Amor O embaixador falando de amor Sucesso é o parceiro Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Por que que o Terezinha E na 29 de setembro Vai parar, bebê Bora Tá tão difícil Se o futuro acabou Tá tão difícil Aceitar o fim do nosso amor Nosso momento Sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Mamã agora vai se arrepender O quê? Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha... Estranha Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Fortaleza, isso aí é a cena Oh, 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 oh O Inês sobre nós, amor Maricordes Fortaleza, canta comigo assim, canta Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Da linda o Fortaleza Eu quero ouvir só vocês Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você E você vai se arrepender E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o quê? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Enquanto tu errou Comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só você, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração, Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou 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 Muito melhor que você E isso é maripelante E isso é maripelante Me diz por que eu vou agora Pra justificar mais um vez Uma vez Que mentira eu falar só Você pegou no sono Antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei Nem falei o que eu fiz Pra você Pra você Eu fiquei só na sua E a minha mente no ar Te conto a todos Te conto a todos os meus sonhos E ilusões Esquece Eu quero ouvir Você vai sentir minha falta, pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho a dois, ficar sempre pra depois Você se acostumou a ter amor, sem ter que amar Por isso amor, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir minha falta, pois só eu entendo o seu jeito de ser O que não quer dizer que eu tenha que aguentar A viver sozinho a dois, ficar sempre pra depois Você se acostumou a ter amor, sem ter que amar Por isso amor, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade, você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade, o dia que eu for embora Vai sentir saudade, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade, daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade, o dia que eu for embora Vai sentir saudade, vai sentir saudade Vai sentir saudade, do dia que eu for embora Eu nem precisei Te olhar pela segunda vez Eu só respirei e conter Um, dois, três Pra não falar besteira Pra não estragar tudo Eu só pensava em como fazer parte do seu mundo E quando eu te vi nem falei nada Mas também nem precisava A pele arrepiou E a gente se beijou A vida às vezes pega de surpresa Você já é minha certeza E o coração falou Que já virou amor Eu nem precisei Te olhar pela segunda vez Eu só respirei e conter Um, dois, três Pra não falar besteira Pra não estragar tudo Eu só pensava em como fazer parte do seu mundo E quando eu te vi nem falei nada Mas também nem precisava Mas também nem precisava A pele arrepiou E a gente se beijou A vida às vezes pega de surpresa Você já é minha certeza E o coração falou Que já virou amor Quando eu te vi nem falei nada Mas também nem precisava A pele arrepiou E a gente se beijou E a gente se beijou A vida às vezes pega de surpresa Você já é minha certeza E o coração falou Que já virou amor Eu só sei Que já virou amor Eu só respirei e conter Um, dois, três Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se vê de novo Doa quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvo em sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar no céu Vai, vai, vai Depois do I love Adeus pro seu corpo Não vai doer demais Escutar no céu Vai, vai Depois do I love Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Pensa no negócio Que dói meu povo Faltava um pai Vai, vai Depois do I love Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvo em sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar no céu Vai, vai Depois do I love Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar no céu Vai, vai Depois do I love Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Sofre comigo assim Vem caldo as caldo E vem junto comigo Vem Vai doer demais Vai doer demais Escutar no céu Vai, vai Depois do I love Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu A gravata precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa vaga Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa vaga Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só você da cima Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marília tá aqui com você Ei, meus amores Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Obrigado Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Eu sou bem cercada Eu sei Mas sou bem cercada Por tu Você não me ama Meu bem Mas pra te stalkear Eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Eu sou bem cercada Eu sei Mas sou bem cercada Por tu Você não me ama Meu bem Mas pra te stalkear Eu fiz um Eu não vou mais esconder Já nasceu meu coração Eu sou louca por você Tu não tem mais opção Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Fiz um fake amor Prato Pra te stalkear Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Prato Prato Tchau 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 Pra meu amigo um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreado, sempre um jeito vigiado Todo mundo quer saber, porque deixei de ser safado Sou um homem rastreado, sempre um jeito vigiado Para beber, vou não, posso não Minha mulher o sobrenome é confusão, para beber, vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no portão, para beber, vou não, posso não Minha mulher o sobrenome é confusão, para beber, vou não, posso não E ela não deixa eu sair nem do portão Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu saía pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber, beber gente, ser safado Só um homem rastreador, 100% vigiado Todo mundo quer saber, beber gente, ser safado Só um homem rastreador, 100% vigiado Câmbio com o coração Bom não, posso não, minha mulher, o sobrenome, é confusão, para beber Bom não, posso não, ela não deixa eu sair nem do portão, para beber Bom não, posso não, minha mulher, o sobrenome, é confusão Bom não, posso não, e ela não deixa eu sair nem do portão Valeu! Bora beber! Suas amigas solteiras tão tudo na festa Só você não tá Mandando um fotinho de drink, pra ver se te anima Quero ver tirar você do sofá Essa é você, depois de mim Pegou um mojo de carro, de som, de cascarro, batom, uma taça de gin Essa é você, depois de mim A solteira que rejeita todo mundo como se fosse comprometida A solteira que tem medo de seguir de volta Quem segue é lá no Insta Que tá, mas não tá na pista Essa é você na vida A solteira que rejeita todo mundo como se fosse comprometida A solteira que tem medo de seguir de volta Quem segue é lá no Insta Que tá, mas não tá na pista Essa é você na vida A solteira e rustita Olha como eu fui idiota Te levei pra conhecer minha mãe Antes de te levar pro meu quarto Tava cego, empolgadão Não demorou pra eu dar com a cara no chão Você arruinou meu Netflix Entristeceu minhas playlists Até os Mac depois da balada Cê estragou tudo que eu gostava E só agora eu entendo Que te perder foi livramento Meu coração já tá na boca Querendo te variar com força Quanto estragos Cê precisa Pra ver que isso tudo não adianta nada Cê sabe que antes do fim da madrugada Sua foto fica colorida De repente um oi sumido, um oi sumida E eu vou pra primeiro da fila No seu coração Chuta balde, busca balde Cê tá no auge Da sua carência Paciência se você não me supera Nem com reza Quem te dera Chuta balde, busca balde Cê tá no auge Da sua carência Paciência se você não me supera Paciência se você não me supera Vem com reza Quem te dera Fazou um vídeo Era eu não vou negar Ah, eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado E rodeado de amigos Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou cielo Que é na bagaceira Eu posso tá no ambiente Gente errado E rodeado de amigos Safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou cielo Que é na bagaceira Isso é Mari Fernandes Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai perder água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Tá dando pelo trato Que eu vou dar nela Amanhã ela liga Falando Vai lá em casa Hoje Bebe um ar Comigo Saudade de ontem De você beijando Pra baixo do meu rio Vai lá em casa Hoje Bebe um ar Comigo Saudade de ontem De você beijando Pra baixo do meu rio Que eu vou falar Torino Porque ela me pede Sem roupa Eu faço rindo Me brilho Eu vi um ar E portino Lerê uh Lerê uh Lerê uh Lerê uh Bebe um asco comigo, saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje, bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo E vai lá em casa hoje, bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô indo Porque ela me pede sem roupa Eu faço rindo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Eu sei que eu vou te dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Vem, vem, coleguinhas Simone e Simário Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor E acha que eu vou te dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Oi, tudo bem? Que bom te ver Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver, cê vai ter que ficar E eu vim acabar Com essa sua Que tinha de balada De balada E dá outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vem ver Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois andei Se reclamar cê vai caçar também O comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Se paga o quê, paga o quê, paga o quê Eu vim, eu vim E eu vim acabar Com essa sua Que tinha de balada De balada E dá outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Se reclamar cê vai casar também O comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu Vai namorar comigo sim Igual nós dois Igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também O comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Diz Igual nós dois Não tem, não tem Se reclamar O comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo igual nós dois Se reclamar cê vai casar também O comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Todos os amantes adormeceram Já não vivem o mundo Em que se perderam Quero ouvir Seus passos de volta Minha porta E aí E deixar que amanhã Junto nos encontre E que se acabem os segredos E assim quando eu te vejo Que mude o destino E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe Já não há razão Já não há razão pra não ser pra sempre Não me deixe Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não, não E assim quando eu te abraço De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe Que meu corpo Que meu corpo encontre E meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço De um jeito que só você sabe 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 De um jeito que só eu sabe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente ouro É vida singular E agora Vai tentar solteir Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da dor Ela é minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Tá se arrumando pra Sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia de tordeira De volta mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia de tordeira Descente as saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente ouro É vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca Mas eu preciso da boca dela Cadecita saudades Aqui do meu quarto Não, amor, para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Calcinha preta Não, amor, para mim não Não, amor, para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Eu sei que você quer mandar dançinha Eu sei que você quer mandar dançinha Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Vejo pro pessoal do Calcinha Preta Bom demais, tá doido? Eu sou louco por essa música, viu? Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se apavora De saber que o meu baile Segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia É que a gente não vai mais voltar Dessa vez Só em botar d'água Não é briga É despedida Sigo aqui feliz da vida Já você Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Ex Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se apavora De saber que o meu baile Segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia É que a gente não vai mais voltar Dessa vez Só em botar d'água Não é briga É despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia É que a gente não vai mais voltar Dessa vez Só em botar d'água Não é briga É despedida Sigo aqui feliz da vida Já você Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Ex Já você Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Ex Essa lasca o coração de verdade Até da cantora Aguardem porque vocês vão se viciar Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Quem é que sabe essa Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do bem Me arrastou Vem E te dizer Te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor num instante Eu tive que desaprender Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior que você sabe Bem meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior que você sabe Bem meu bem O tanto que eu tentei Eu tentei Eu tive que desaprender Eu gosto muito de você Por que você faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Lucas Braga Pega o balde pra chorar Pega o balde pra chorar Lucas Braga Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Doutora Amanda Já pegou o balde pra chorar? Ai bebê Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Mão pra cima, Brasília Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Sem nada ter medo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Sem nada ter medo eu volto Cara não vale o real Mas eu adoro Ai bebê Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, por favor, pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Sem mil com quem quiser eu aposto Sem mil com quem quiser eu aposto Sem nada ter medo eu volto A cara não vale o real Com esse batom Embaixador falando de amor Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Sem nada ter medo eu volto Sem nada ter medo eu volto Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tiromesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração não é casa da Mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração não é casa da Mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me lute Respeita quem te ama E pra minha surpresa Você pulou de tiromesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza E agora vem falar que foi fraqueza E agora vem falar que foi fraqueza Ou vazia ou me assume Oh coisa linda Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber Me preocupar Me preocupo Que apesar dos pesares Eu sempre quero Te ver Eu ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil amar Outro alguém Quero ouvir Quero ouvir Tem semanas Tem semanas que às vezes Sofro vem a ser caída Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar na memória E nessa fraqueza Ter força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu puder Mas por uma vez Que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Amar E hoje Mesmo separar Sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro forte Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza dê força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da volta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagarei agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Ah, 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 ah Não adiantou Tancar a minha porta entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que tinha mais alô e nessa correria esqueceu do amor Na saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro pelo ar, seus atos pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém nesse crime perfeito Levou que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Não adiantou Tancar a minha porta entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que tinha mais alô e nessa correria esqueceu do amor Na saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro pelo ar, seus atos pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém nesse crime perfeito Levou que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo Eu fui o seu refém nesse crime perfeito Levou que era meu, você não tem direito De me amar e fugir E agora eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração São lembranças de momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Eu não posso não lembrar O beijo da boca O cheiro da pele Das juras de amor Vieram pra sempre Não quero lembrar Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dois momentos de amor São lembranças de momentos tão marcantes Difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Eu não quero lembrar Eu não posso não tivesse Não quero lembrar Só quero lembrar Trabalhei, trabalhei, galera! Do beijo na boca Do cheiro da pele Da ajuda de amor E era o pra sempre Obrigado! O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Você quer só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só por você, eu quero só por você Nosso amor, todos querem pôr um fim Querem nos afastar, tira você de mim Nosso amor, todos querem pôr um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você 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 É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca, me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais o meu Achei que ia morrer de amor Eu não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Vai coleguinhas Vai coleguinhas Vai simoninha Música boa Jora não coleguinha Aqui ó De parte do meu pedaço É isso E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais o meu Achei que ia morrer de amor Eu não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Foi papo Esquecer você Esquecer você Não deu trabalho nenhum Esquecer você Não deu trabalho nenhum Fui meu irmão Uh Garçom Olhe pelo espelho Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me perteceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Quem tem tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagando Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beija São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desejos guardaram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Apagaram Eu sou um louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol Tô no ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme e ar Na roupa E tu vestes Eu sou um louco por ti 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 Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Deixado no meu canto Eu só bebia assim Só assim, só assim, sozinho Entre um amor que o outro Uma dose e outra É toda madrugada Essa vida é louca E passou pela cabeça O primeiro refrão é só vocês Eu esbarrei no seu olhar Foi na ponta do queixo Me acertando e enjeitando Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Profecei no seu beijo Eu esbarrei no seu bolso Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertando e enjeitando Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma louca e outra Uma dose e outra É toda madrugada Essa vida é toda madrugada Essa vida é louca Bem passou pela cabeça Bem apaixonada Eu esbarrei Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Quando é a ponta do queixo Me acertando e enjeitando Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica E quem gostou pode fazer Barulha, é bebê Você foi embora Deixando em meu peito a dor da saudade Fiquei muito triste chorando as mágoas desse grande amor Não suportando a sua despedida eu bebi demais Me embriaguei pra ver se esquecia tanta ingratidão Me tranquei no quarto pra ver se fugia desse amargo branco Mas o seu retrato no criado mudo sorria pra mim Numa tentativa de esquecer você me embriaguei de novo Abracei suas roupas, senti seu perfume, chorei feito outro Fiquei com o peito ferido A sua ingratidão partiu meu coração em mais de mil pedaços Por que você achou assim? Se prometeu me amar, dizendo que o amor nunca teria fim Me tranquei no quarto pra ver se fugia desse amargo branco Mas o seu retrato no criado mudo sorria pra mim Numa tentativa de esquecer você me embriaguei de novo Abracei suas roupas, senti seu perfume, chorei feito outro Fiquei com o peito ferido A sua ingratidão partiu meu coração em mais de mil pedaços Por que você agiu assim? Se prometeu me amar, dizendo que o amor nunca teria fim Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Só os dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Só os dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser Sobre comigo Sobre comigo assim Esse viver Assim, assim Vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser Saber que seu corpo Seu corpo Nunca mais vai ser Meio concluído Assochmal Anjou Nós Agora Nós 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 Uma Amém. 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 Fui lá, um dia conheci criança, me aparece aquilo inocente, bunda virou o inverno. Nada que tem um lugar, eu quero quebrar essa chica, me venha amar o diabo, eu quero a força. Essa música, que eu queria ser a minha filha, que eu queria ser a minha filha, que eu queria ser a minha filha. Meu amor, não vai embora, não, tudo mais é uma sanção, uma velha, o pão gerou, o meu. E o Céber Pune vai contar com o Ré 719-83-19-7048, falar com os meus empresários, Rafael Salles. E o Céber Pune vai contar com o Ré 719-8048, falar com o Ré 719-8048, falar com o Ré 719-8048. Céber Pune vai contar com o Ré 719-8048, falar com o Ré 719-8048, falar com o Ré 719-8048, falar com o Ré 719-8048. No chão de verão, não atralha Quatro semanas de amor, noite e dia Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi Um abraço, Sérgio Alves Um grandão, pra Dona Nilza É... Um abraço, Sérgio Alves 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 Sérgio Alves